Música 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 Tu não pode serre galumei, tu não pode serre, tu não pode serre Wajabushu de pitakaya monsi, homi de simpagem monsi, homi de simpagem E a rumo se piwate, olita-se do seu papá, o da cadu do seu papá Que me pedi tu não pede amor, o da cadu do seu papá, que me pedi monsi Na miwole a soga galumei, deixe de saboka, ya casa gingomassi, hoje deixe de sete vingomassi Deixe de saboka monsi, na micazutoki, ya casa gingomassi, hoje deixe de sete vingomassi Vodidara kata galumei, vodidara kata, vodidara kata O da lévo não sei papá, o da cadu do seu papá, que me pedi tu não pede amor O da cadu do seu papá, a miwole a soga galumei, ah Tu não pode serre galumei, tu não pode serre galumei, tu não pode serre